Pedras Altas Pedras Altas é uma cidade aqui que foi feita de castelos, de Pedras Altas, Castelo Assis Brasil Estamos chegando aqui em Pedras Altas, aqui no Castelo Assis Brasil Aqui já é a entrada do portão aqui do castelo Ok, são as aventuras do Morim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.